E a partir de agora o Via Cruviana vai falar sobre a beleza, e é isso mesmo, sobre a beleza roraimense. Vamos conversar um pouco com a Miss Roraima, Bianca Matic, que representa a Roraimense nesse concurso nacional de beleza. Como é que é representar a beleza roraimense? É difícil? Boa tarde, Elaine. Não, não é difícil. Foi um período muito bom. Tá sendo ainda, que eu não entreguei a faixa, a coroa. Me dediquei, me esforcei, sempre foi um sonho, sempre quis isso. E é isso, sonho realizado de representar meu estado no maior concurso de beleza do Brasil. E deixa eu te falar, então essa já é uma iniciativa que tu queria mesmo, né? Como é que surgiu esses primeiros passos aí pra se tornar a Miss Roraima? Então, eu modelo, sou modelo internacional desde 2011. Então, eu dei um tempo na minha carreira de modelo internacional, deixei de modelar pra ficar aqui. Voltei pra minha cidade, pro meu estado. Passei, tô aqui já 11 meses, tô muito feliz. Me dediquei, me esforcei, malhei, emagreci, tonifiquei, cuidei do cabelo, cuidei da pele, de tudo. Sorriso, tudo tem que cuidar, tudo tem que se esforçar, se preparar pra um concurso de nível estadual, né? Porque, querendo ou não, depois daqui você vai representar o estado, a beleza da mulher roraimense, num concurso nacional. Então, você tem que se dedicar mesmo, focar. E aqui em Boa Vista, tu tem uma ideia de participar com quantas pessoas que participaram desse concurso aí que você foi relacionada? Tenho sim, a princípio foram seis meninas e depois duas meninas desistiram, então ficamos entre quatro. Então, a disputa ainda foi pequena, porque esse concurso é um concurso que voltou, né? Que tava adormecido, já havia uns dez anos, eu acho, que não tinha um concurso de beleza aqui do Norte, quer dizer, de Roraima, né? Eu acho que o Norte é um dos poucos que não tem concurso de beleza ainda. E depois que ocorreu essa divulgação do concurso, muitas meninas ainda não ficaram, não estavam, como se diz, crendo, né? Nesse concurso, na veracidade da informação. E aí, eu acreditei, fui lá, me esforcei, fui com muita força, muita determinação. Então, eu quis, acreditei e fiz acontecer. E como é que é a vida de Miss aí, Bianca? Conta pra gente, aí que estamos até curiosos, né? É normal, tem algumas peculiaridades, como é que é? É normal, mas você fica com a agenda muito mais agitada, entrevistas, desfiles, eventos públicos, ações sociais. Eu fui numa comunidade indígena, fiz doações de brinquedos. Foi bem depois do dia das crianças, mas isso mesmo assim me fez muito contente e deixou as crianças lá muito contentes também. Então, isso foi muito bom pra mim, não só pro mundo Miss, pela responsabilidade que tem uma Miss, mas sim pelo meu eu, meu pessoal. Não tanto questão de caráter, mas questão de ter amor ao próximo, né? Música E agora, depois desses concursos aí, Bianca, qual é o próximo passo aí pra essa carreira de Miss? Então, o próximo passo é terminar o meu período de Miss e voltar a modelar, voltar a minha carreira internacional, que eu tô com muita saudade. Eu tô um ano, não foi um ano perdido aqui em Boa Vista, foi um ano dedicado ao mundo Miss. E isso me fez muito feliz, porque sempre foi um sonho desde criança. Então, é isso, eu tô esperando agora só pra chegar o meu tempo novamente de voltar a modelar. Bianca, e pra ficar mais bonita, você já fez algum procedimento estético aí, algum procedimento de beleza ou não? Já sim, a gente tem sempre os truques, né, da Miss, até mesmo como modelo. Mas no mundo Miss, antes do Miss, antes de, como é que se diz, estar focada pra isso, quando eu ainda era modelo, eu fiz no nariz, que é a rinoplastia. Mas também eu faço umas aplicações de Botox, que toda Miss de vez em quando faz uma aplicaçãozinha aqui, outra aqui, uma puxadinha e tal. Mas isso eu não faço muito, eu só fiz pro período do Miss mesmo. E procedimento estético normal, né, aquelas agulhadas de Carbox, massagem, drenagem, tudo isso. É, lipoaspiração não, mas tem muita Miss que faz lipoaspiração sim, aquelas Miss que são fissuradas, que fazem bochecha, botam boca. Nossa, fazem muitas coisas. Eu sou a favor, mas eu não concordo que você fique louca, exagere e more dentro de uma clínica de cirurgia. Não, não sou a favor disso. Sou a favor de pequenos retoques e dependendo, se necessário. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched that let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. Tchau. Tchau.